Música Falarem que o Piauí fica onde o vento faz a curva Diga que por isso nós temos as melhores condições para a prática de esportes a vela E para a geração de energia eólica do Brasil em nosso belo litoral Quando falarem que o Piauí é quente Diga que aqui o sol brilha mais Somos filhos do sol do Equador Por isso temos luminosidade e calor ideais para a produção da rica fruticultura tropical Quando falarem que o Piauí é seco Diga que nós fomos abençoados com uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo Que temos o maior rio genuinamente nordestino O rio Parnaíba Além de inúmeras barragens e lagoas Que podem receber projetos de irrigação, piscicultura e lazer Quando falarem que no Piauí não tem petróleo Diga que nós já estamos na era da energia renovável Que fomos pioneiros no biodiesel A partir da plantação de mamona E temos potencial para ser um dos maiores produtores de combustíveis verdes do Brasil Quando falarem que o litoral do Piauí é o menor do Brasil Diga que nós temos o único delta em mar aberto das Américas E praias paradisíacas com águas quentes e sem poluição E quando falarem que o Piauí é um povo primitivo Enche o peito de orgulho e diga que nós somos o berço do homem americano Cujas origens repousam nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara Em São Raimundo Nonato E quando falarem que a economia do Piauí é pobre Diga que apesar da baixa renda per capita Nós somos tão ricos em oportunidades Que o nosso crescimento está acima da média nacional Quando falarem que o Piauí tem problemas de saúde Diga que todos têm Mas a nossa medicina é referência para o Norte e Nordeste Pela qualidade dos nossos médicos Pelo fácil acesso ao nosso polo de saúde E que por isso brasileiros de diversas regiões do Brasil Vêm se tratar em nossa terra E que aqui o tratamento começa com a nossa maneira de acolher e receber bem as pessoas E quando falarem que o povo do Piauí não tem conhecimento Diga que nós temos uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil E uma bem estruturada rede de ensino público e privado Seja reconstruindo a forma de tratar do ensino Como no município de Cocal de Telha Perdão, lá de Cocal dos Alves Onde a força de vontade aumenta ainda mais o nosso QI Quando falarem que o Piauí é improdutivo Diga que nós somos recordistas nacionais em produtividade de grãos O maior produtor brasileiro de cera de carnaúba Matéria-prima de larga aplicação industrial no mundo moderno O maior produtor nacional de mel de abelha Com a vantagem de que o nosso mel é de floração natural Que temos um dos maiores e melhores rebanhos caprinos do Brasil E tantas outras coisas E só conhecendo Eu aproveito aqui para incentivar que você, piauiense De berço ou de coração Reforce o convite para que o Brasil conheça A nossa quente, bela e hospitaleira Teresina Ou mesmo o nosso rico e precioso Piauí Boa tarde Até amanhã Tchau 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 Tchau